Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Com o passar dos anos, a pesca se tornou uma atividade e esporte popular para muitas pessoas. O objetivo geralmente é pegar o maior peixe possível, mas também há momentos capturados na câmera por pescadores que são bastante assustadores. Hoje vamos mostrar 10 deles. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 10 Os peixes mais pescados no mundo são provavelmente as anchovas e o atum. Mas se de repente você pegar um Goliat Diofish em sua vara de pescar, provavelmente ficará chocado. É o peixe mais perigoso da África e tem dentes enormes. Pode crescer até 1 metro e meio e pesar até 70 quilos. Isso é motivo suficiente para ter medo desse peixe, mas não para Jeremy Wade, o anfitrião do River Monsters, que junto com seus amigos foi em busca deste peixe gigante. O peixe tigre Golias é encontrado principalmente na bacia do rio Congo, o rio Lulaba e no lago Pemba na África. Este peixe até come pequenos crocodilos de vez em quando. Na verdade, ele pode fazer isso facilmente por causa de seus dentes afiados em forma de faca. Número 9 Para os pescadores, a barracuda é um dos peixes que você definitivamente deve estar atento. Na verdade, há relatos regulares de barracudas que saltam causando ferimentos em pessoas. Isso ocorre porque eles têm mandíbulas poderosas e também são extremamente rápidos. Neste vídeo vemos imagens de um pescador que está pescando com seu amigo em algum lugar na Flórida. Eles estão filmando porque estão fazendo um documentário de pesca. A certa altura, um deles dá uma fisgada e tenta pegar o peixe com todas as suas forças. Mas o que acontece a seguir, eles não esperavam. Uma grande barracuda de um metro e meio de comprimento de repente saltou da água para dentro do barco. Os dois homens se assustaram e tentaram ficar longe do peixe. Porque a barracuda é muito forte e tem dentes de piranha, onde você definitivamente precisa estar atento. Número 8 No vídeo a seguir, somos apresentados a outro peixe enorme. É o Itajara, também conhecido como Garopa Golias, que pode pesar 365 quilos e atingir 2,80 metros de comprimento. Aqui vemos Grayson Shepard em uma pesca submarina perto de um naufrágio subaquático em Apalachicola, Flórida. Mas assim que ele pegou um peixe com sua lança, uma grande Garopa Golias veio e observou e finalmente agarrou seu peixe. Grayson começou a gritar e não gostou do fato de que outro peixe estava pegando sua presa. Enquanto ele continuava a procurar e pegava outro peixe, outra grande Garopa Golias veio e roubou sua captura e até arrastou o homem pela água com facilidade. O próprio homem pesava cerca de 100 quilos. Então o fato desse peixe simplesmente arrastá-lo diz muito sobre esses fortes animais marinhos. Número 7 Quando você está pescando, você não está apenas preocupado com sua captura, mas também se há outros animais selvagens rondando. Especialmente em países onde animais vivem na selva, você pode simplesmente se encontrar em seus locais de caça. Três homens pescavam em um barco a motor em um pequeno rio na Tanzânia. Eles parecem ter pego algo, mas então isso acontece. Todos ficaram chocados e pensaram que deveria ser um hipopótamo. Os hipopótamos podem parecer calmos no zoológico, mas na natureza eles são considerados um dos animais mais perigosos, não só pelo tamanho, mas também porque são muito imprevisíveis. Número 6 Neste vídeo filmado na costa da Pedra de Souza, na Califórnia, vemos alguns pescadores que viram algo assustador. Os mergulhadores que estão na água estão filmando um cardume de peixes nadando. Mas a certa altura, uma baleia jubarte gigante sai da água e quase engole um dos mergulhadores. Claro, a baleia só queria se alimentar do cardume de peixes. Felizmente, a baleia errou o mergulhador e o homem estava bem. Se os mergulhadores soubessem que havia uma baleia por perto, provavelmente já teriam voltado correndo para o barco. As baleias jubarte normalmente se alimentam de creel, plankton e pequenos peixes. Devorando a água e filtrando sua comida. Número 5 Esses dois pescadores tinham pescado de uma vida, mas havia um problema porque o peixe estava preso a alguma coisa e eles tinham dificuldade em trazê-lo. Daniel é quem está segurando a vara de pescar, enquanto o irmão dele está atrás da câmera. A certa altura, Daniel decide caminhar até a margem para ver se consegue trazer os peixes. Ele conseguiu fazer isso, mas do nada surgiu um crocodilo de água salgada que queria roubar sua presa. Quando o irmão de Daniel percebeu isso, gritou para eles fugirem. Infelizmente para eles, o crocodilo venceu a batalha desta vez e eles não conseguiram pegar outro peixe. Felizmente, pelo menos, os meninos estavam bem, porque os crocodilos podem ser muito perigosos. Número 4 De acordo com a maioria dos especialistas, as piranhas de barriga vermelha são a espécie de piranha mais agressiva e perigosa. Neste vídeo, vemos um homem amarrando uma galinha a uma corda como isca viva para as piranhas. Assim que ele lançou o frango na água, milhares de piranhas desceram sobre ele e conseguiram devorá-la em segundos. As piranhas são conhecidas por seus dentes afiados e mandíbula poderosa. O local onde as piranhas são mais comuns é no rio Amazonas, embora circulem histórias de pessoas sendo comidas por piranhas, isso é muito raro. Portanto, se você decidir visitar o rio Amazonas, tome cuidado. Número 3 Esses mergulhadores pensaram que havia um tubarão à espreita na água, mas felizmente não havia. Era apenas uma orca, e Toby e os outros mergulhadores pareciam aproveitar o momento. Mesmo assim, deve ter sido um momento assustador quando eles viram a barbatana saindo da água. As orcas caçam grandes mamíferos marinhos, como as focas e os golfinhos, e podem ser imprevisíveis de vez em quando. É basicamente seguro mergulhar, mas certifique-se de sempre ficar de olho nelas. No Alasca, por exemplo, foi relatado que as orcas causaram um caos entre vários pescadores. Um pescador disse que um grupo de orcas perseguiu seu barco e roubou sua pesca. Outro evento que pude encontrar na internet foi quando uma orca perseguiu um barco de pesca por até 18 horas. Número 2 O noodling é um método de pesca que utiliza as mãos desprotegidas. Sim, você ouviu direito. O noodling é, na verdade, um método de pesca tradicional, muito menos praticado atualmente. Mas não em Oklahoma. Aqui, há até um concurso anual para o maior bagre capturado com noodling. O noodling é feito colocando a própria mão em buracos no leito do rio. O bagre, então, morde sua mão em autodefesa, e isso permite que você tire-o do buraco. Esta família de noodlers passou mais de 7 horas tentando pegar um grande bagre de cerca de 23 quilos. Ainda assim, você tem que ser audacioso para isso, porque o bagre pode ficar muito grande. Em 2005, um bagre de 2,7 metros de comprimento e pesando 300 quilos foi pescado no rio Mekong na Tailândia. Número 1 O pescador a seguir levou o maior susto da sua vida quando estava pescando em seu caiaque, e de repente um tubarão saltou da água e roubou sua pesca. O nome desse homem era Isaac Bramahim, e o que deveria ser uma manhã tranquila de pesca tornou-se aterrorizante. Afinal, ele estava apenas em um pequeno caiaque e felizmente não caiu na água. O medo podia ser visto no rosto de Isaac, mas ele conseguiu agir rapidamente e lançou sua captura de volta na água. Ele postou seu evento no YouTube e foi visto por mais de 13 milhões de vezes. Ele até deu o nome ao tubarão Chompy. Felizmente, Chompy não era um tubarão muito grande, mas poderia ter sido uma história diferente se ele encontrasse um grande tubarão branco de 6 metros. Você já experimentou um momento de pesca assustador? Me conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em uma tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau!